Sejam bem-vindos e bem-vindos ao Instituto Federal de Alagoas, o IFAO. Nossa instituição atravessou o último século no Brasil, oferecendo educação pública, gratuita e de qualidade à população de Alagoas. Nascemos em 1909, em Maceió, com a Escola de Aprendizes Artífices. Em 1911, chegamos em Satuba com o ensino agropecuário. Há mais de 110 anos, somos a referência em educação profissional no Estado. E quanto mais o tempo passa, mais a gente cresce, inova e se renova para ofertar a educação pública de referência em Alagoas. Hoje, temos 16 campos instalados em 15 municípios alagoanos, além de 8 polos de educação à distância. Nossas unidades possuem salas de aula equipadas e climatizadas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, refeitórios e áreas de esporte e de lazer. E investimos em assistência estudantil, com profissionais especializados nas áreas de saúde, psicologia, serviço social e nutrição, além do pagamento de auxílios para a permanência de alunos de baixa renda ou invulnerabilidade social. Ao longo da nossa história, também verticalizamos nosso ensino, ofertando hoje mais de 70 cursos regulares, de educação básica a pós-graduação. São cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio, cursos superiores tecnológicos, bacharelados e de licenciatura, especializações de mestrados profissionais. E nossa equipe de servidores públicos está em constante qualificação. A maioria dos docentes e técnicos administrativos são especialistas, mestres e doutores em suas áreas. Tudo para garantir educação de referência aos nossos mais de 20 mil alunos, com acesso a pesquisas, de iniciação científica e projetos de extensão que beneficiam milhares de pessoas em todas as regiões do Estado. Foi assim que nossos cursos conquistaram nota máxima na avaliação do MEC e chegamos ao topo nas notas do Enem. E é assim que nossos estudantes ganham projeção internacional, participam de eventos científicos ao redor do mundo, conquistam posições de destaque em competições esportivas e olimpíadas do conhecimento. Temos orgulho de ser a melhor escola pública de Alagoas e uma das melhores do Brasil. E convidamos você a acompanhar as nossas ações e valorizar a educação pública, gratuita e de referência em nosso Estado. Acesse fal.edu.br e faça parte da Família IFAO. 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 Olá, estava esperando aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos, né, ao nosso, a nossa sala virtual também. E eu vou, muita gente já me conhece, mas vão me apresentar. O meu nome é Maria Verônica, sou professora, né, do campus Pereira, professora da área de desenho, sou arquiteta urbanista de formação, né, desde a graduação em mestrado e tenho doutorado em desenvolvimento urbano. E o currículo, você já deve ter visto o resumo aí, mas eu fiz graduação em mestrado na UFAO, né, que moro em Maceió e fiz o doutorado lá na UFPE. E aí a gente, daqui a pouco, a gente vai linkar a minha fala também na palestra com algumas das experiências que eu tive e, para quem já me conhece, né, está revendo, e a gente vai também conhecer um pouco melhor e voltar no finalzinho da apresentação, que está com palestra, mas é mais para incentivar a discussão sobre desenvolvimento urbano. Aí, quando o Márcio puder colocar os slides, a gente pode, pode começar, porque fica mais, fica mais fácil, porque ajuda, né, visualmente. Aí vocês acompanham a tela. Eu acredito que já esteja, eu vou começar a compartilhar e daqui a pouco a gente volta para a parte, né, da discussão, certo? É, como vocês já viram, né, quando fizeram a inscrição, dá aí a minha imagem, preto e branco. Preto e branco não, sépia, para quem gosta de fotografia, né, para não falar diferente. Mas vamos lá. Aí a gente vai falar um pouco sobre desenvolvimento urbano. Aí tem aí a indagação, né, na frase, desenvolvimento urbano sustentável. E dentro dessa indagação, né, tem, assim, os questionamentos sobre o discurso e as práticas. Já me apresentei e vamos lá. E continuando. Antes de tratar exatamente do tema da palestra, eu vou seguir uma estrutura que está aí com uma imagem. Primeiro, essa primeira imagem é a logomarca, o símbolo da Comissão de Sustentabilidade do Campus Palmeira. Palmeira dos Índios. E aí eu vou falar um pouquinho das ações que a gente tem feito na questão. e depois tratar do tema, certo, da palestra. E eu vou tentar mostrar para vocês essa relação, mas vocês também... A gente depois, no final, retoma também essa relação, né, do que a gente tem feito. E também com o tema da palestra e para... E abrir também para as perguntas, certo? É, aí falando das ações, assim que a gente... Algumas das ações que a gente tem feito dentro da Comissão de Sustentabilidade. Quem é aluno lá do campus, pode ser que... Quando vê essa primeira imagem aí, foi uma... A gente tratou, é tipo uma campanha, mas uma forma de incentivar, né, Assim, a economia do... A economizar os papéis, a não... A usar, sim, né, na impressora, mas... Com dicas, assim, de como reaproveitar esse papel na impressora, Com o intuito, né, de economizar tanto as folhas, Mas no sentido só... Até como tem aí a palavra economia, Tem a questão da tinta, Mas também é tentando promover uma conscientização ambiental, né, Até de diminuir esse consumo, né, Das folhas e que vem das árvores, como vocês estão vendo aí. É a arte dessa campanha, E a gente fez junto com a comissão, Mas a arte e os méritos, né, Desse material, Essa parte da arte foi feita no Camba E foi feita pela jornalista Monique, Que era a nossa jornalista, né, No campus e deixou muitas saudades E que também, assim, nos ajudou muito, né, Também contribuiu para... Diretamente nessa ação da comissão De sustentabilidade do campus. Ah, e tem outras ações, Que pode ser que outras pessoas já estejam falando, Mas aí... Eu trouxe aí essas duas imagens É da... Dos coletores, Que muitas pessoas chamam lixeiras, Mas eu evito chamar lixeiras, Porque a gente não está tratando de lixo, Mas sim de material que pode ser reaproveitado. E aí, assim, tem essas cores, Geralmente é para separar, né, Porque você já deve ter lixo em algum lugar da cidade. E lá no campus tinha alguns, Mas aí foram adquiridos... Para poder a gente colocar no tempo, Foi adquirido... Acho que aí da... 2019, Comecei em 2020, Por aí. Aí veio, né, A gente sabe que veio a pandemia, Mas aí durante a pandemia, Tem algumas ações já, Comissão, Tomando os devidos cuidados, Tem aí a outra, Que o professor Rodrigo foi até lá, E foi junto com o pessoal da BRA, Representada ali pelo... Quem é do Campus Quest, né, O Toninho da BRA, Que é a empresa, né, Que presta o serviço, Nessa parte também, De manutenção da empresa do campus. E aí está tendo algumas ações também, Alguns... Promovendo alguns cursos também, Que é para... Como é que vai ser a separação desses materiais, né? E aí também a Celso também tem participado De alguns cursos, De algumas ações também, Tanto online, né, E algumas... Algumas que foram feitas presenciais, Então tem essas ações, Essa construção que a gente está fazendo, Que é, assim, Preparando também, né, O campus para quando puder voltar presencialmente. E aí, falando em construção, Tem aí o símbolo, né, Da comissão, Que é a gente também, Vendo como é que a gente pode reconstruir, Vamos usar essa palavra, né, Reconstruir também esse... Esse nosso planeta. E dentro também dessa lógica Dos coletores que foram adquiridos, A gente já vinha também estudando alguns locais, Para onde colocar eles, Onde fixar. E aí a gente fez também, assim, Essa proposta, né, De onde vai colocar, As possíveis... Identificando os locais para colocar esses coletores. E essa foto aí, A gente... Essa foi só para ajudar o pessoal também A localizar, né, Dentro do campus. Mas também, assim, Tem aí, Não sei se a apresentação ficou por cima do texto, Mas a gente fez como tem a palavra proposta. E alguns já foram fixados lá, Eu não tenho fotos atuais, Mas, assim, Não necessariamente foram fixados no mesmo local Que a gente propôs, Mas a área, né, Foi a lógica de os locais que tem mais acesso, Tem um público maior, né, Como aí perto do bloco administrativo. Esse exemplo é perto da cantina. E a proposta de outro mais perto do auditório, E outro próximo a quadros de esportes. Alguns já foram implantados, Como eu disse, Eu não... Não deu tempo de pegar as fotos Lá com o Doninho. Mas ele... No caso, A lógica também é facilitar Para o pessoal também Coletar esse material E ter onde separar, né, Então, foi essa lógica usada para implantar. E aí, Só para a gente chegar no tema, né, E ir para o tema da palestra, É que também é a gente... Eu já quero ir para o fim, né, Mas é também para a gente pensar. A gente está... A gente vem fazendo esse trabalho, É uma comissão, Tem essas propostas e tudo, A parte... A gente construiu um plano de ação Que a gente vem construindo, né, Um plano de ação Dessas ações de sustentabilidade, Para promover a sustentabilidade, Digamos assim, no campus. E algumas coisas a gente está fazendo, Como, né, Está acontecendo mesmo Diante dessas dificuldades De ter o acesso físico, Mas aí a gente trabalha, né, Em grupo, online, O pessoal que está lá também no campus. E a gente... Dentro dessa lógica do plano, Do planejamento, Das ações, A gente também precisa ver Como isso vai acontecer na prática. Então, a gente precisa Da comunidade acadêmica Para que isso aconteça, né? Vocês podem ter observado Em alguns locais, Tem... Tem... Tem supermercado, Nas praças, Tem o coletor, Mas alguém vai e coloca lá no chão. O que pensam que é lixo, né? Então, é uma chamada, Assim, Um convite A todos a pensarem Como é que a gente pode Melhorar o ambiente que a gente vive, Tem o que a gente, né, Melhorar o campus Quando a gente puder voltar tradicionalmente, Mas desde já pensando Na cidade, Na rua, Onde a gente mora, Na casa da gente, Como é que a gente pode fazer, né? E depois, Juntar essas ideias E como colocar em prática. Aí, Dando essa deixa, Vamos até que enfim Para o tema, né? Da palestra. E... Eu acho que A gente tem lá O título, né? Desenvolvimento urbano. Muita gente, Quando vai falar De desenvolvimento urbano, Aí, geralmente, Começa com aquelas imagens De, Ah, A cidade, Desde a década de 80, Tem o crescimento E que esse crescimento Está desordenado. Então, É... É bom Saber disso. A gente aprende Nas aulas de geografia, né? Geralmente. A gente vê na prática Quando a gente Ou mora Nas cidades maiores Ou quando a gente Vai até essas cidades. Mas aí, A minha lógica É falar um pouco Da construção Do conceito. Certo? Então, Primeiro eu vou falar De desenvolvimento Para poder chegar No urbano E também No sustentável Como tem aí. Falando nisso, né? O mundo está em construção. Aqui, Acho que vocês conseguem Ouvir um pouquinho O barulho no fundo Das obras. Os aulas Já estão acostumadas Das aulas, Mas vamos lá. A nossa trilha sonora. O desenvolvimento Como eu estava falando Você já pode lembrar E até Quanto conceito Ele Já Vem sendo construído Há algum tempo A gente fala De países em desenvolvimento Fala O Brasil, né? Antes falava Em subdesenvolvimento Então, Tem toda essa construção Que não dá para tratar aqui Mas vocês vão lembrar Mas aí o desenvolvimento Que eu Trato E que eu considero É o desenvolvimento Enquanto processo Certo? E para ele ser Digamos Usar o termo sustentável, né? Mas Independente Se ele vem Com a palavra sustentável Ou não Ao lado Mas o desenvolvimento Em si Seja ele Ele pode ser positivo Ou negativo, né? Que aí já vem As questões de positivismo Mas a ideia É que seja um processo E que para que ele Traga realmente Seja bom Para as pessoas Para o lugar Para o mundo Ele precisa A visão que eu trago É que ele precisa Promover qualidade de vida E também Justiça social E também Geralmente Quando a gente fala A gente lembra muito Das questões Daquele tripé Da sustentabilidade Que é a questão Econômica Social E ambiental Mas a visão De desenvolvimento Ela é isso E muito mais Né? Então É importante É a base Como a gente fala O tripé Da sustentabilidade Que é a questão Econômica Social E ambiental Mas envolve Outras questões Também Como a cultural Política E institucional Quando a gente fala Em questão institucional É justamente Das instituições Públicas Privadas Então É Que aí Já vai remeter Para as questões Já bem voltadas Às políticas Públicas E às ações E O desenvolvimento Urbano Esse urbano Aí Pode Algumas pessoas Podem ser Algumas pessoas Da área de geografia Também tenham Né? Uma visão Também Provavelmente Até mais ampla Mas O desenvolvimento Urbano Enquanto Processo Mas o urbano Em si Que a gente Geralmente Associa A cidade Mas Entendendo Esse urbano Como as relações Sociais E também As relações Físicas Então É uma questão Social Existem as pessoas A sociedade Que se relaciona ali E O espaço físico Que também Remete à infraestrutura Então É um conjunto Que seria Para promover Esse desenvolvimento Urbano E aí Também Consequentemente O desenvolvimento Sócioespacial Que é pensando Esse espaço A gente está falando De espaço físico No conceito Mas Que também Envolva as relações Sociais E aí Como eu já falei Aí Dessa ênfase Também Nas questões Institucionais E As políticas Públicas Que a gente Linka com a questão Institucional Para que seja Promovido Esse desenvolvimento E essa qualidade De vida Então Partindo Para a questão Do conceito De sustentabilidade É preciso Que seja Socialmente Inclusiva Ambientalmente Responsável E economicamente Justas Então Está aí O desafio A gente Tem isso Então Mas Voltando Para a construção Então Vem a questão Da inclusão As responsabilidades Ambientais E A economia Associada Também A justiça Social Eu vou tentar Passar mais rápido Porque todo mundo Se quem me conhece Sabe que eu falo demais E O mais importante Que eu queria falar Está nesse começo Na questão Do conceito Certo Aí A gente Já que está falando Da questão Institucional Como colocar isso Em prática Tem as As relações Com a política Urbana Lembrando que Quando eu falo Política Eu não estou falando Política Partidária Nesse sentido É política Política Pública Que é Que envolve Decisão E ação E Geralmente É nesse espaço Urbano Né E Aqui Entendendo Que ele tem Essas questões Sociais E que Geralmente A gente está Tratando De um território Mas também Esse território Ele não Seriamente É só Físico Certo Mas a gente Geralmente Rebate Ao espaço Físico Mas hoje em dia A gente pode Abrir mais Esse leque Já que a gente Está tratando Também no espaço Agora A gente está Venciando no espaço Virtual Mas E também Como as pessoas Se relacionam Aí no espaço Urbano Que é aquele espaço Que tem a questão Social e física Também as dinâmicas Sociais E esses Conjuntos de relações Sociais Certo As outras questões Que estão aí no texto É mais para Atentar Mas é só Para lembrar Que quem promove Essas políticas Urbanas Não são Não é apenas O político O gestor Ou aquela pessoa Que está na instituição Seja Como o IFAO Ou Numa prefeitura Ou Qual seja Ou na secretaria Que Quem promove Essa política Somos É um conjunto Então Tem aí Esses vários agentes Que estão aí Que eu não vou citar Agora por conta do tempo Mas tem o papel Do Estado Mas também tem lá Para quem é A gente tem Dos cursos da área Construção Tem o pessoal Da construtora Tem vários Vários Atores Vários agentes E grupos Depende da visão Que a gente tem Aí muda o nome Também Que está a questão Do discurso E tem um ponto aí Que eu não sei Se eu passar o mouse E se vocês vão ver Que é um Os autores mais Recentes Coloca essa questão Da imprensa E da mídia também Que ela tem um papel Também Nessa produção Do espaço urbano Aí vem os grupos sociais Também A imprensa Então Para a gente pensar Que são vários Agentes Os autores Que produzem Esse espaço Aí É É só para A questão Do Qual é a minha linha Já que eu falo Desenvolvimento urbano Na linha também De planejamento urbano E aí Tem esse papel Do Estado Que é importante E aí Quer falar Essa questão Do papel Do planejamento É Essa expansão Do capital social A institucionalização E o controle político Então Eu vou falar Um pouquinho Da questão metropolitana É só para trazer Para o tema Lá do doutorado Que eu vou falar um pouco Mas para vocês Depois retomarem isso E entendendo Certo Como também Eu vou falar De uma questão Metropolitana Que envolve várias cidades Mas também Como a gente pode Pensar isso Numa cidade menor No bairro E voltando depois Para aquela questão Que a gente falou Do campus Que é um espaço menor Mas só para entender Falando de discurso De prática Aí Como eu vou falar Da política Um pouco Da política Metropolitana É por isso Que está Um pouquinho Desse histórico E Quando a gente Fala de desenvolvimento Urbano E também Dessas questões Mais amplas Que envolvem Várias cidades Tem esse marco Na política urbana Que é A questão De um seminário Que foi Sobre habitação E reforma urbana Mas aí tem Outros Marcos históricos E mudanças Na construção federal E tem Também Outras legislações Mais recentes Certo Que Daqui a pouco Quando tiver no ponto Eu posso voltar a falar Aí É só para entender Um pouco Como foi construída Essa lógica A partir do desenvolvimento Aí E também Dentro dele Tem a política E o planejamento E a gestão urbana Aí é só Histórico Assim Que é muito importante Mas assim Que a gente tem Toda uma base Já que a gente falou Lá no início De ação Mas na política urbana A gente tem os planos E esse planejamento Ele é influenciado Também Pelo momento histórico Que a gente está vivendo Pela contextualização Né E Todo o discurso As narrativas Que influenciam Esse momento Que a gente está vivendo Até onde eu estudei O mais recente Já era aqui Para quem Vocês podem olhar Depois até Por curiosidade O que O que rege Ainda Mas A gente Contava O planejamento urbano A gente estava Utilizando Pelo menos De 2000 Para cá 2010 Para cá Estava É 2000 Para cá O Estatuto da Cidade Mas aí Aquela mudança Foi com o Estatuto Da Metrópole Por isso que ele abrange Mais essa questão Também da política urbana Envolvendo Mais cidades Aqui é só um pouquinho Do que era Na pesquisa Que eu fiz Certo Que eu vou falar Mais rápido aqui E Lá O que é que eu estava Fazendo lá no doutorado E Foi Focar nessa questão Relacionando planos E projetos Nesse processo De planejamento Urbano O objeto de estudo Foi lá na região Metropolitana Recife E tem um enfoque Para os grandes projetos Urbanos Por isso que eu estou falando De caixão metropolitana Certo Aí Dentro Dessa Desse questionamento Sobre planejamento Urbano E projeto urbano Aí vem a indagação Isso é desenvolvimento Porque Geralmente O conceito Eles associam Aqui O que é O projeto urbano Aí tem vários autores Mas tem Que são Iniciativas de intervenção Urbanística Para fim de desenvolvimento Econômico E não somente Com propósitos De organização espacial Então São autores Que são Um pouco Críticos Certo Mas É um projeto Que é para o espaço Físico É de organização espacial Mas também tem Aquele objetivo De desenvolvimento E que geralmente Enfatiza O desenvolvimento Econômico Então por isso A indagação É desenvolvimento No sentido É desenvolvimento urbano É desenvolvimento sustentável E as relações Das questões Políticas Institucionais Que foram estudadas E Foi até 2019 Esse estudo Tem uma Não só Na questão Dos projetos Já relacionados Com a Copa Mas outros também É que São relacionados Com essa Política urbana Que é da região Metropolitana Do Recife Mas que Tem semelhança Com outros lugares Mas a grande Questão aqui Era essa Indagação Se ela promove Ou não Essa política Esse planejamento Da forma Que está sendo Feito Se ele promove Ou não Esse desenvolvimento Urbano E a hipótese Era que Que não tem Promovido O desenvolvimento Urbano Naquele sentido De Inclusão social Daquele processo Realmente No geral Que se apenda A todos A gente fala Assim Aí Tem Só para Entenderem O que é Esse grande Projeto urbano Que a gente Já falou Um pouquinho Antes Mas O nome Vem Esse grande Não necessariamente É pelo tamanho Do equipamento Em si Geralmente Tem relação Mas é também Com o impacto Que ele promove Seja Aí volta Se é positivo Ou negativo Mas aí Geralmente São Elas Envolvem Não só Essa questão Física Mas a questão Econômica Aí tem aí Que são formas Complexas De articulação Entre atores Privados E públicos No território E que tem Também Esse objetivo De Aí fala Superar Constrangimento Sobre a ação Do Estado E garantir O envolvimento Do setor Privado Constrangimentos Eu nunca Tenho analisado Muito esse conceito Do sistema Constrangimento Mas é no sentido Também do Estado Não ter Feito sozinho E aí Entra a parceria Público-privada Né Aí por isso Que entra o setor Privado Também Nessas ações Aí como Assim Só para exemplificar Certo Isso foi Foi enfatizado Muito no Brasil Também com Como teve Os mega eventos Aí teve Teve As olimpíadas Teve a copa Teve Então com isso Foi Teve todo Um foco Né Nessas parcerias Público-privadas E Essa questão Dos grandes projetos Vinculada A esses mega eventos Aí como eu disse Aí essa pesquisa Foi feita lá E foi concluída Em 2019 Mas foi iniciada Em 2014 Né Aí foi É o que estava Também O que estava sendo questionado Né Nesse momento E aí tem Só para Vocês já devem ter lido aí Mas Só as questões São intervenções urbanas De grande porte E Traz consequências Tanto para a vida urbana Mas também Ele precisa ser abordado De uma forma Múltipla Vendo várias dimensões Né Que é vendo Não só aquela questão econômica Mas vendo As questões sociais É O Foram analisados Vários planos Né Na Específico Da região metropolitana Do Recife Mas eu vou Enfatizar esse Que está aí Circulado Que é o Que é mais conhecido Como metrópole 2010 E Certo Porque ele fala Um pouco mais Da questão Do desenvolvimento Fala Escreve Expressa Está lá escrito A questão Do desenvolvimento Sustentável Mas observe que Todos os planos Tem a palavra Quando não tem Mas no início Tem a palavra Desenvolvimento E Aí Esse que eu circulei Eu vou falar Vou mostrar que ele fala Um pouco do desenvolvimento Sustentável E depois a gente Perde um pouquinho A palavra Desenvolvimento Mas ela volta Surge a estratégica Né A palavra Estratégia E O último Que eu não sei O andamento Porque eu falei Essa pesquisa De 2019 Mas ele já Trouxe esse termo Desenvolvimento Urbano Integrado Que é o último No sentido Do mais recente Que é o que estava Em andamento Que é dentro Daquela lógica Da Da política Do estatuto Da metrópole Mas aí Como eu vou passar Mais rápido Esses Vou focar naquele Que fala Do desenvolvimento Sustentável Mas observem Que também Além do termo Desenvolvimento Aí os planos Lá Da região Metropolitana Do Recife Fala em projetos Ele sempre vem Com planos E projetos E aí Tratava os projetos Lá na década De 70 Que é esse Né O PDI Tratava como Projetos prioritários Aí depois No outro plano Que já é Uma continuação Continuação Do anterior Da década De 70 Aí já é 80 Ele Os projetos Passam a ser Denominados De estruturadores Então antes Eram prioritários Agora estruturadores E já na década De finalzinho Da década De 90 Aí os projetos Passam a ser Denominados De territoriais E é nesse Aqui lá Da década De 90 E também Pelo Contexto Também Que o conceito De sustentabilidade Também vem Já é bem Mais antigo Só que É também Nesse período Da década De 70 Mas aí Nesse período Do Aí de 90 2000 Eles A palavra Sustentabilidade Ou como tem aí Promover O desenvolvimento Sustentável Era o objetivo Maior desse plano E aí Tinha as condições Para que Fosse feito Esse desenvolvimento Sustentável Esse material Vocês têm como Acessão na internet Certo? É um material Que é público Então pode ler Com mais calma Mas o que eu quero Que vocês observem É isso Que a palavra O objetivo Mesmo Era a estratégia Está aí Bem claro Era promover Pelo menos Da forma que estava Escrito Na década Final da década De 90 Era promover O desenvolvimento Sustentável E dava Essas condições E fala também Dos projetos Territoriais E divide lá O espaço Que no caso Envolve várias cidades Em territórios De oportunidades Aí tem também Essa questão Também econômica Mas E aí trata também Pelo menos Nos Aqui De culturais E relacionando Com o espaço Aí o outro Vem em sequência Mas aí Passar mais rápido Mas aí Some um pouco A palavra Desenvolvimento E a sustentabilidade Não fica tão expressa Mas vem a palavra Estratégia Que já é Do dia em diante E o que estava Em construção Que foi Em 2019 Era esse aqui Que não foi concluído Então não foi muito analisado Mas a tendência Era Ser a continuação Do anterior Certo? E aí fala Em desenvolvimento Aqui socioeconômico Em alguma Uma das estratégias E a questão Socioeconômica Habitação E defesa social Também No Como uma Uma das partes Importantes Né Das estratégias Do plano De desenvolvimento Sim E aí também Volta a ser Voltar a palavra Desenvolvimento Só que agora Desenvolvimento Urbano Integrado E esse título Vem lá Daquela política Da Que é a política Nacional Que é a metrópole O estatuto Da metrópole Esse aqui foi Apanhado Comparando Esses planos Esses projetos E aí Ele fala Nas estratégias As estratégias São de ordem Econômica Todos eles Vamos lá Todos eles Apresentam As estratégias Econômica Social Espacial E territorial E a questão De infraestrutura E serviços urbanos E a questão Institucional A questão Espacial Mudou um pouquinho A forma de ver E de denominar Mas E a política Institucional Ela aparecia Claramente No primeiro plano Do lado da década de 70 E depois Ela não aparece Expressa Com essa palavra Política Institucional Mas passa A surgir A palavra Gestão Que é naquele Já O Dois Que era Depois De dois mil E em diante Aparece a palavra Gestão E aqui E aqui São só Alguns Projetos Mas eu vou Passar um pouquinho Mais rápido Do tempo Mas que eles O que Resumindo Essa tabela Aqui Esse quadro É que Os projetos A maior parte Dos projetos Eles já estavam Sendo pensados Há muito tempo Desde os primeiros Planos Lá Desde a década de 70 Até agora E eles Sempre são Retomados Às vezes Muda o nome E muda o projeto Mas a localização Espacial Ela é Tem sido a mesma Com algumas exceções No caso aqui O da cidade da Copa Houve uma modificação Nessa Nessa No terreno Que a gente Quando é um terreno maior A gente chama Cleba Mas A área É É quase São próximas São localizações próximas Mas houve Uma 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 Um pouquinho De modificação Mas A grande questão É que O espaço físico É o mesmo Aquele espaço urbano Aí mudam Um pouco as estratégias Mudam os planos Mas eles No geral Eles permanecem E às vezes Mudam o nome Do projeto E aí tem um pouquinho Mais a localização Subdividindo os projetos Que foram Os que foram Mais relacionados Já com Naquele período Do mega evento Aí aqui é só Assim Mostrando um dos projetos Foram estudados Que é da cidade Da Copa Que está lá Naquela tabelinha Mas está aqui Só para vocês Terem uma noção espacial Da localização Do Brasil E estado Pernambuco E que O que foi feito Foi lá Foi denominado Naquele sentido Da nucleação De oeste metropolitano E aí Essas relações De transporte De locomoção Das pessoas Até essas Foram questionadas Foram questionadas Criticadas Como redundante E aí Algumas imagens Só E para mostrar Também Que tem Essa questão Que foi Do mega evento Mas tem Outros Projetos Que foram Retomados Como Que lá A gente não chama De rodoviária É o TIP Por que não chamam De rodoviária Não é por acaso É porque É um terminal Integrado De passageiros Então Desde a década 70 Que pensavam Num Ganho de equipamento Que aí Entra nessa lógica Dos grandes projetos Urbanos E o mais recente Que foi A Via Mangue Mais recente Em execução Mas que também Estava Desde os primeiros planos Ele Ele existia Lá Como proposta Então Às vezes Muita coisa A gente planeja Né Falando de planejamento Urbano E que não acontece E depois Às vezes É retomado Aí Com isso De pensar Uma coisa Que depois Pode ser retomada Aí tem uma síntese Aí do Desse processo Que foi estudado Lá na região Metropolitana Do Recife Mas Aqui Que são aqueles Planos Certo Eu coloquei aqui Uma questão temporal A questão Ocional Que os Dois primeiros Lá Da década 70 e 80 Eles Elaborados E feitos Porque era Uma exigência De uma política Urbana Nacional Já Aí depois Teve uma Vamos Tem uma palavra Aí São São Algumas Interrupções Nesse processo E E E E A gente Fala Também Tem Que Tem uma linha De continuidade Mas às vezes Sofre Algumas Rupturas Então Por isso Que aí Essas setinhas Estão com as cores Diferentes Aqui Porque No caso Daquele Que fala Da sustentabilidade No desenvolvimento Sustentável Ele Naquele período Da década De 90 Mas Ele Foi chamado Metrópio 2010 Porque era O horizonte Temporal O cenário Onde Onde queria chegar Né Então Era Foi feita Na década De 90 Mas era Planejando A metrópio Para 2010 Então Por isso Que ele tem Esse nome E foram Os projetos Territoriais E foi Mas A política Não Foi Foi feito Mas não Era uma exigência Da política Nacional Certo Foi feita Lá No caso No estado De Pernambuco E O metrópio Estratégica Em 2000 Também É como A ideia De continuar O que chamaram De metrópio 2010 E aí A metrópio Estratégica Foi elaborada Em 2000 Mas com essa Linha Também Temporal Mas ele Era o que ele Estava lendo Estava em vigor Quando chegou O período Lá Do mega evento A copa Do mundo FIFA Que foi lá Em 2014 Mas ela A preparação Assim Até daqueles Equipamentos Foi de 2006 A 2014 E vem aqui Um grande projeto Vários projetos Também Dentro dessa Ideia da Copa Do mega evento E Que não necessariamente Ele dialoga Com o plano Em vigor Certo É plano É projeto Acontece tudo Ao mesmo tempo E em 2019 Como eu disse Veio Retoma Um planejamento Por uma exigência Política Nacional Mas que é algo Que eu também Pode ser uma das perguntas Eu devia ter me atualizado Mas assim Como é que está o andamento Eu não sei Desse plano Ele foi Iniciado E também O de 2019 E também Porque Inicialmente Era obrigatório Depois de O chute Ser obrigatório Então essa palavra Exigência Ela sofreu Algumas mudanças Aí entra aquilo Que eu estava falando De algumas rupturas Nesse processo Aí Aqui é só Alguma parte De Alguma daquelas dimensões Que foram Analisadas Para entender Esses projetos Essa relação Entre plano e projeto Mas aí Eu tinha pensado Em deixar Só algumas dimensões Mas aí Se eu tirasse E eu ia pecar Naquela ideia De Lá da sustentabilidade Então E de pensar De forma Multimensional Então deixa eu ver Só se eu fazer Algum slide Não Tem essa questão Da escalar Que aí Por isso que Ela está Num território Que envolve Não só uma cidade E várias cidades Que no caso Caso analisado Foi assim E no caso Também Tem Como é Mega evento Então tem as relações Internacionais Então essa escala Ela é bem mais ampla Do que apenas Uma cidade Mas Também se contrapõe Com o que acontece Naquele espaço Urbano No qual as pessoas Vivem ali Então por isso Então por isso Também houve Essas questões Relacionadas Lá Que alguém pode Lembrar Lá em 2013 Houve alguns Movimentos sociais Em relação Questionando Como seria Realizado Esses eventos Mas aí E foi a indagação Também de quem Ganhou E quem pagou Esse ônus Do crescimento Urbano Adivindo De tais Megaprojetos E É A dimensão Que a gente Pode trazer Também um pouco Mais para a questão Ambiental Mas que não é Ambiental Somente Não é só Natureza Por si É ambiental No sentido Do ambiente Que as pessoas Vivem Então é Socioeconômica Também Quem fala Demais é assim Fica Só inchando E aí Entra Essa questão A gente falou Também Das críticas Porque Houve Um pouco De falha Na questão Da participação Social E por isso Que foram criados Esses comitês O Comitê Popular Da Copa E Porque Para fazer Esses projetos Houve muita Desapropriação Depois O pessoal Foi A gente chegou A ser indenizado Mas não foi De imediato Então isso Entra Com a linha Também Da questão Da política Habitacional Que Para fazer Acontecer O evento Aí A gente Assim A gente No ponto Em ponto País Pecou Em algumas partes E especificamente Da localização Da cidade Da Copa Embora O projeto E o discurso Falem muito Em questão De sustentabilidade De tudo Mas Muito investimento Em a parceria Do setor Público Privado Mas As desigualdades Sociofaciais Elas continuam E os setores Também tem Essa necessidade Dos programas Também Sociais E também Da política Habitacional Como financiamento Aí Voltando Para a questão Política Institucional Teve Também A divulgação Como A imagem Da cidade As questões Políticas E para Também Que esses Projetos Forsem Executados Houve mudança Na legislação Urbanística E Não só Naqueles planos Maiores Mas nos planos De as cidades Que são Os planos Diretores Também Plano diretor E plano De obra Quem trabalha Quem for Trabalhar Com o projeto Que é da construção Civil Para a gente Projetar Para a gente Construir Precisa Consultar O plano Diretor Da cidade O plano De edificações Ou O plano De obras E Houve mudança Na legislação Para poder Permitir Aqueles grandes Projetos Aqui é só A relação Da distância Da questão Do transporte E até chegar Que aqui É que está O metrô E como chegar A Onde estava A Arena Pernambuco Que Nessas Durante a realização Do evento O pessoal Tinha que parar E ir andando Tinha toda uma crítica Fora a distância Em relação A A cidade Em si Que está aqui Em volta E Aí Vamos Que eu acho Que eu já Devo ter estudado Porque o tempo Vai deixar o tempo Para vocês falarem Também Eu não estou Vendo as perguntas No caso Especificamente Mais dessa pesquisa Foi aquela Questão Da hipótese E realmente Tem Tem Um discurso Né De Das estratégias O discurso De integração Que é No sentido De mobilidade Urbana E sempre Trata Das centralidades Que no caso São aquelas Localizações Na cidade E que geralmente Atraem As pessoas Aquele exemplo Da cidade da Copa É uma centralidade Certo? Porque pela localização Mas eu vou dar um exemplo Na cidade da gente É O local Onde tem Geralmente Onde tem Uma praça Uma padaria São as centralidades Certo? É um local Que atrai As pessoas Né Porque tem Comércio Tem Serviço E aí Isso é tratado Geralmente Nesses planos E Há aquela Relação Entre plano E projeto Ela sempre Está junta Ela não está Pelo menos No caso Lá da Região Metropolitana Do Recife Mas realmente Foi observado Que não tem Correspondido Ao desenvolvimento Urbano Naquele sentido De realmente Incluir A todos Né E de De ser São melhorias Pontuais Geralmente Mas Como Aí se é A questão Se é sustentável Né A indagação Aí Se ele não 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 traz melhoria Não seriamente Assim Para todos Não seriamente É sustentável Mas aí Vamos lá É Voltando Né Assim Assim Tem essa questão Da pesquisa Que eu quis trazer Porque eu fiquei Pensando Como faria Essa Esse formato Mas aí Tem a questão Do Dos conceitos Né E como atrelar Os conceitos Sem Sem espacializar Então Tem isso Mas Repensando O que eu disse No início Como a gente Pode Pode Pensar Isso na prática Desenvolvimento urbano Ele pode Ele pode Ser sustentável Né É uma Indagação E É Tem as práticas Tem os discursos Né E aí Também Às vezes Até na prática Também existe Um discurso E o discurso Não necessariamente No sentido Só de Negativa Porque a gente Realmente A gente Isso que eu estou Fazendo aqui É um discurso Né Então cada um Tem uma influência Do que a gente Pensinha Do que a gente Aprendeu Então É Aí Isso Eu fiz lá Essa pesquisa Eu falei até Foi até 2019 É Teve essas Atividades lá No campus Que foram De lá pra cá Né Um pouco A gente tem feito E Aí Eu vou Eu trouxe essas duas Perguntas aí E pra gente pensar Também Como a gente pode Fazer Como eu disse No local Que a gente vive É No bairro No povoado Qual é O que O que a gente Tá fazendo É E o que é Que a gente Pode fazer Certo Pra que esse Esse momento Esse processo Ele vai continuar acontecendo Mas se ele vai ser Sustentável ou não Aí Eu trouxe essas duas Perguntas aí O que Não Não são Minhas exatamente Mas é uma pergunta Que Tá aí Desde Pelo menos Oficialmente Desde o dia 22 De maio É Que é Como nós Viveremos juntos E Tem tido Várias interpretações Que é Que tá lá Na Bienal De arquitetura De Veneza Mas é Também pensando É Provavelmente Como nós Veremos juntos Nesse planeta E Pés pandemia Tem essa indagação E aí Tem outra Coisa Que voltou A ser falada Muito Nesse momento Agora Que a gente Tá venciando Que é Também Aquela A música Do Ivan Lins Que é A música Que eu acho Que influencia O meu discurso Não sei Se tanto As práticas Mas Influencia Que é Da década De 80 Desde criança Que eu ouvi Aquela música E voltou A tocar Que é O depende De nós Então a indagação É E o que Depende De nós O que nós Podemos fazer Para promover Esse Esse desenvolvimento E se a gente Vai chamar ele De sustentável Ou não Qual é o nome Que a gente Vai dar a ele Mas que Promova essa Qualidade Qualidade de vida Né Em espaços Mais igualitários Para todos É isso Obrigada Obrigada Pela paciência Eu vou ver as perguntas Agora Aqui Vocês colocaram Eu já consigo ver A tela Mas Eu já fico fazendo Como é Já fico respondendo As possíveis Indagações Né Pronto Então se surgir Alguma pergunta Né Aí o Márcio Coloca aqui Para mim Mas No caso Boa tarde No caso Assim Eu cheguei a pensar Em fazer Trazer também Vários exemplos De Algumas coisas práticas E que Ao meu ver Pode ser Considerado Como sustentável E Mas aí também Depois Eu acho que é importante Trazer essa discussão Realmente Do conceito E E até Para Realmente Que é o que Eu trouxe Essa pesquisa Mais recente Mas é lá Desde do Como eu disse Né Acho que Até O contexto O período Que a gente Nasce Isso influencia Muito O meio Que a gente Vive E aí Tinha muita Coisa Assim Eu sou da década De 80 Tá minha gente Assim Finalzinho De 70 80 Mas assim Esse Essa construção Do conceito De sustentabilidade Vem lá Né Da década A gente pode pensar Antes Como outros nomes Também Não quer dizer Que ela surgiu Da agora Mas foi Na década De 70 Né Que aí Tem as primeiras Comissões As primeiras Tem a nível internacional Também Certo E aí No Brasil Ficou muito famosa Aquela Eco 92 Então a gente É muito influenciado Por esses conceitos Hoje em dia Tá Também Essa Essa Tem Tem muito Também Existem As reuniões Existem A nível internacional Existe Muita coisa Da Da ONU E Como Os objetivos Do desenvolvimento Sustentável Então assim Tem muito Informação Só que aí Tem isso A sustentabilidade Em si Ela só Como discurso Ela não se sustenta Né Tem todo um Aparato teórico Mas A gente Necessita A gente carece Dessas práticas Então a ideia Da palestra Foi isso Trazer um pouco Uma indagação Uma crítica Mas também É Ver E sim A partir de agora O que a gente pode fazer Para melhorar E Independente do nome Que a gente vai dar E se é Desenvolvimento Sustentável Que esse processo Vai continuar acontecendo E o que a gente Mas o que a gente Pode fazer O que depende Da gente E o que a gente Pode fazer Para que Realmente Seja melhor E que a gente Possa contribuir Na construção E agora Que está se falando Muito na pandemia Reconstrução Né Desse mundo Mas se a gente Fala Que tem saindo Um planeta Às vezes Assusta Pela escala Né Pela grandiosidade Mas aí O que é Aí fica A indagação E para a gente Pensar O que a gente Pode fazer Na casa da gente Na rua Que a gente mora Né E É isso Aí E depois No campus Também Quando a gente Puder Presencialmente Tá Obrigada a todos Isso